É pessoal, e hoje é dia de falar da nossa querida Semin, que só neste ano já subiu quase que 130%, ela quase que fica aqui para fora da nossa tela. E quando a gente começa aqui a olhar algumas razões do porquê do seu aumento, eu trago até uma notícia, dando crédito aqui para o site do Valor Invest, que explica o porquê que a CSN Mineração mais do que triplicou seus lucros em três meses. Você sabe ou conhece alguma empresa que conseguiu triplicar lucro em três meses? A gente vai aqui entender um pouco. Então vamos embora aqui para o vídeo. Então uma das coisas que a gente pode observar é que, por exemplo, só na questão dos lucros, ela reportou mais de 1.2 bilhões. Eu até peguei uma apresentação recente da própria CSN Mineração, que fala aqui sobre os seus novos recordes trimestrais, volume de vendas e de produção, incluindo compras. Essa é uma apresentação recente desse terceiro trimestre, falando aqui onde a própria empresa reconhece esses recordes. Até extrapolou os seus guidance, fez com que eles revisassem a sua perspectiva futura de 42.0 para 42.5. Parece pouco, mas é meio milhão de toneladas para 2023. Geração forte de caixa, além do aumento e da realização de preços mais forte na cotação do minério de ferro. Lembrando que a CSN Mineração, ela representa aqui, na verdade, ela trabalha com ferro 62%, que é um ferro, a gente pode colocar até aqui na cotação, colocar o FIFO 62 aqui, ele é um ferro que tem um valor agregado um pouco maior. Aqui, se a gente pegar, pegar a cotação dele e colocar na mesma escala que aquele que é cotado lá na bolsa de Dalian, a gente pode perceber que o ferro também teve algumas oscilações, está nas suas máximas, das últimas nove semanas, incluindo de alguns meses, a gente pode observar que o ferro aqui teve uma boa alta. Mas voltando aqui a nossa atenção para a CSN Mineração, a CEMIN, a gente realmente fica surpreso. Vamos entender aqui o que a matéria fala em relação a essa, vamos colocar assim, triplicar os seus lucros em três meses. Então, a primeira coisa aqui, a venda de ferro atingiu 11,64 milhões de toneladas no trimestre, um aumento de 28% no ano base. Outra coisa, o período foi marcado por uma alta demanda vindo da China. A gente sabe que hoje a China está tentando controlar aqui o preço e as taxas de contrato futuro do ferro, até para dar uma segurada no preço e, consequentemente, na inflação. Só que, dificilmente, ele tenha operado aqui, nas últimas semanas, abaixo de 114 dólares a tonelada. Outra coisa que a gente também pode observar é a redução dos custos de frete marítimo. Lembrando que a CEMIN, a CSN Mineração, ela faz aqui a escavação, a lavra da terra, pega aqui o minério de ferro 62%, o minério de ferro bem puro, e faz o transporte via mar. A China, a gente transporta via mar e o frete marítimo entra muito nos custos de produção e de entrega. Então, a gente sabe que a queda do frete marítimo colabora também para a questão do aumento da receita. É que nem quando você compra um produto pela internet, você vê lá que o frete reduziu, ou você tem frete grátis, ou frete reduzido. Outra coisa também interessante, fala sobre o forte operacional e receitas líquidas geradas pela companhia, que fala que ela avançou 19,4% e 72% em relação ao seu ano-base, dando a ela uma receita líquida de 4,31 bilhões. A gente sabe que a CEMIN entrou recentemente na Bolsa e uma empresa recente, que tem ali, ela está sobre o guarda-chuva da própria CSN Mineração, faturar 4,3 bilhões no trimestre é uma coisa realmente espantosa. Outra coisa também, o EBITDA, ou seja, o lucro antes de imposto, depreciação e amortização, avançou 115% em um ano e 81 base trimestral, totalizando aqui quase 2 bilhões. Então, veja que é uma somatória de circunstâncias. E outra coisa, a produção de minério de ferro somou um volume recorde, aumento aqui de quase 20% em relação ao ano. É verdade isso, porque quando eu pego aqui na sua própria apresentação, ele coloca como alguns destaques, aqui, alguns destaques, essa parte de avanço na questão de produção, até ajusta aqui a sua perspectiva de produção, geração forte de caixa, e também recordes na questão de volume de vendas. Uma coisa importante que você deve notar, como é que está a balança entre oferta e demanda? Veja que você está, a CEMIN, ela está com um bom nível de produção e há uma redução nos estoques de minério de ferro. Então, está precisando muito alimentar, reposicionar esses estoques e a CSN mineração, a CEMIN produzindo aqui o seu 62%, que é o que a China compra, até pelos parâmetros ESG, consegue abastecer diretamente esta necessidade. Então, você começa a somar todas essas circunstâncias, mostra que realmente os lucros é consequência de tudo isso. Outras coisas também importantes que a gente pode mencionar, o volume de vendas. Veja como trimestre a trimestre, comparando aqui o ano base, ela vem crescendo sem perder o fôlego, 28% e depois 3%. A parte de receita líquida também. Veja que em 2022, a receita líquida, aqui está na ordem de milhões, 2,5. Perdão, aqui é isso. Na ordem de bilhões, porque 2.500 milhões dá 2 bilhões e 500 milhões. Depois ela subiu para 3 bilhões e agora 4,3 bilhões. Veja o crescimento exponencial na receita líquida. Isso é importantíssimo a gente ver, que nem quando a gente está na nossa casa, seu salário começa a subir, seu salário começa a subir, o que não pode acontecer, seus custos também subir. No caso da Semin, as receitas estão subindo e os custos operacionais estão diminuindo, fazendo com que você abra aqui um gap de lucro. É por isso que, quando a gente olha aqui para os números, você encontra, olha, esse dividendo aqui, 10,21%, e já foi maior porque a cotação subiu. Por exemplo, quando a gente pega aqui nas notícias, olha lá, 1,3 bilhões só em dividendos. Isso daqui já é logo, logo. Agora aqui, final de novembro, começo de dezembro, já vai distribuir 1,3 bilhões só em dividendos. Dá só uma olhada nisso. Olha, pessoal, nos últimos 12 meses, subiu 96%, dividendo 10,21%, uma máxima de 7,12%, já está quase que tocando na máxima aqui, ok? Uma mínima de 3,45%. Coloca aí no campo de chat, quem conseguiu pegar aqui próximo, de 3,3,45%, só para a gente saber, ok? Outra coisa que também a gente pode observar, ela aumentou muito a sua liquidez média diária, quase 60 milhões por dia, e passou a ser integrado no índice do Ibovespa. Faz com que muitas empresas, muitos fundos que têm como benchmark, ou seja, referência ao Ibovespa, têm que comprar as mesmas ações do Ibov. Então, eles têm que ir lá. Se no Iboves tem Semin, os fundos que acompanham o Iboves têm que ir lá e comprar Semin também, ok? Você tem mais compra. Quando você tem mais compra, o preço sobe, ok? Isso também serve de atenção, porque no médio e longo prazo pode ter uma queda nesses preços, né? Tomem que cuidar. Outra coisa importante, ela está aqui um pouco, eu não diria descontada, seria o contrário, tem muito ágil, você vai pagar hoje 3,35 vezes o seu valor patrimonial e o seu PL também não estourou os 15, né? De Benjamin Graham lá, o investidor inteligente, mas chega próximo, né? 12,44. Outra coisa que a gente pode observar, não tem dívida, lembra lá que eu falei? Aumento de receita com pouca dívida? Não tem dívida. As margens, boa margem líquida com boa margem bruta, tudo dois dígitos. ROE, 26% e ROE que 22. Dá uma olhada aqui, olha, receitas e lucros nos últimos cinco anos crescentes, tá? Certo? Uma coisa que está me chamando um pouco a atenção é a questão do aluguel das ações. Se vocês observarem aqui, está vendo que a cotação, né? Está tendo muita especulação, muita procura por esse ativo, especialmente ali venda descoberta ou propriamente aluguel de ações. Está vendo que a taxa está muito alta? Tomem cuidado com esse fator, tá? Até mesmo se você procurar aí alguns vídeos, né? Do próprio Barsi falando sobre aluguel de ação, ele fala que o que está cotando hoje, o preço, mandando no preço, é a quantidade de ações alugadas, né? Porque elas entram lá no book de oferta, né? Onde você tem compra e venda, ela entra aqui, ó, na oferta de venda, causando um desequilíbrio entre compra e venda, né? Então, como você tem muitas ações alugadas, você tem mais vendas do que compra. Aqui está vazio, tá vendo? Então, você causa um desequilíbrio fazendo o preço ou que ele fique seguro para baixo, né? Que ele fique estável, né? Ou para baixo, tá bom? Se vocês quiserem que eu explique um pouco mais sobre aluguel de ações, coloca aí no campo de chat, eu me aprofundo um pouco mais, mas é um tema de extrema importância, né? Por exemplo, se você usar aqui o Invest Site, que é um site que eu gosto, olha só que importante essa informação. Isso daqui é dica de ouro, tá, pessoal? Ah, e se você estiver gostando do vídeo até aqui, por favor, dá um like, se inscreve aí no canal e espero que vocês, que essas informações estejam sendo úteis, né? Vou vir aqui em quantidade de ações alugadas, posição alugada, vou pegar aqui quantidade total. É, CSN hoje está com um volume aqui de aproximadamente 2.4 a 1.7 de ações alugadas. Pelo menos nesse médio prazo aqui, olha, não é uma coisa que chame muito a atenção. Não tem uma quantidade assim tão expressiva, né? De ações alugadas. Então, por hora aqui, sem grandes ressalvas, tá? O que mais a gente pode observar aqui? Por exemplo, se eu comparar ela com a outra dos setores, vou pegar aqui a USIN 5, por exemplo. Veja como ela realmente se diferencia, né? É até interessante, vou pegar até a própria Vale, que é uma empresa já bem consolidada, tem um portfólio um pouco diferente, mas dentro aí das mineradoras, né? Olha lá, veja, a Vale, neste ano de 2023, caiu 12%. A USI Minas subiu 10%. O IBOV, 17%. A CEMIN, 130%. Pois é. Outras coisas também que a gente pode observar olhando aqui os seus dividendos. Vamos fazer um cálculo aqui de um preço justo das ações com base nos dividendos. Vamos pegar aqui aproximadamente 60 centavos, ó. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, 0,6, dividido por 0,06, preço justo dela, R$10, você concorda com esse preço justo? Cotação atual, R$6,99. Lembrando que, quando a empresa saiu aqui no seu IPO, dá só uma olhada, ela saiu aqui, olha, a R$6,60, chegou a bater aqui cerca de R$7,80, depois caiu por uma mínima de R$2,80. Aqui foi o período complicado do minério de ferro e agora, olha, ela já está quase voltando para suas máximas. Hoje, pessoal, cuidado nesse ponto, tá? Ela já está acima do seu IPO, tá? Que foi aqui em 2021, tá? Então, ela já está acima hoje do seu IPO, né? Lembrando que, quando uma empresa faz lançamento aqui de IPO, tem muitas taxas que os bancos cobram e depois acontece isso. Você pode pegar aí 90% das empresas que fizeram IPO. Acontece daqui, olha, sobe bastante, os bancos lucram com as taxas, os emunumentos de lançar a empresa no seu IPO, depois, olha o que acontece com o preço, tá vendo? Pois foi só aqui para a queda do minério de ferro. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, embora aqui na matéria não fala, é que a China está controlando os preços, né? Exercendo um forte controle de preços sobre o minério de ferro. E quando você vem aqui, olha, na própria parte da CSN Mineração, você pega aqui no mercado global, isso é importante, tá? A última dica aqui que eu dou para vocês. Sempre tentem entender qual que é o case da empresa, para quem ela vende, se é estável ou não. Dá uma olhada aqui, ó. Veja aqui, aqui bem aqui, ó. Do lado da demanda, a China é o principal importador. Então, se a China está controlando o preço do minério e é o principal importador, a gente tem que tomar um cuidado, né? Tem uma certa atenção. Outra coisa aqui, ó. A China corresponde hoje a 70% do comércio transoceânico de minério de ferro. Então, a gente já sabe aqui o que está acontecendo, né? Controle de preços. Se a CEMIN manda para lá, pode afetar o preço global do minério de ferro. Outra coisa, olha. A CSN Mineração vende o ferro 62%, que tem uma forte tendência de crescimento, especialmente nas suas cotações. Você está vendo que aqui ele fala que ele já é atrativo a partir dos 100 dólares a tonelada? E hoje, se você pegar aqui, olha. Deixa eu só tirar esses caras aqui. Fica mais fácil. Tirar o Ibovespa, tirar esse, tirar o Vale. E aqui eu vou pegar o Fef. Vou pegar esse daqui, ó. O ferro cotado na China. Está vendo que aqui a tonelada, olha, dele já está, olha, 130 dólares a tonelada. A CEMIN fala sobre um preço, um guidance montado aqui, olha. 100 dólares a tonelada. Esse patamar de preço. Hoje, ela está nesse patamar de preço aqui, ó. O que você imagina? Mesmo que as vendas fiquem estáveis, mas olha a alta do minério de ferro, a valorização dele, né? Veja, é o 62% que tem um valor agregado maior. E aqui, olha, ela fala exatamente disso. Quando a gente pega aqui, CSN, olha lá, o ferro 62%. E fala, né, ó, em meados de 2016, políticas ambientais mais restritivas provocaram mudanças estruturais no setor, aumentando a preferência pela utilização de minério de ferro com maior grau de pureza. Esse cara aqui, 62%, que é o que a CSN Mineração vende, ok? Foi útil para você essa informação? Não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Até mais. Tchau, tchau.